Vamos para mais uma notícia Gabriel falando para o Christian que entende o que o povo quis falar Mas achou que o grupo pegou pesado com ele Christian disse que não se sente confortável com o grupo e com algumas pessoas Christian disse que ficou machucado porque sentiu um ar de julgamento da galera Ele queria o que? O que? Fazendo fofoca do próprio grupo? Pus adversário? Christian, eu não acho que eu estou errado Porque o meu, eu não quero aceitar essas coisas Não acho certo aceitar, não acho certo Não falei mal de ninguém Ele disse que isso não tem nada a ver com ser falso ou traíra Eu sou um cara de verdade Christian diz Eu tenho receio que se crie um grupo, outro grupo Ele já está preparando o terreno para se aliar com a Bruna, Guimê e Paula E aí pessoal, o que é que vocês acharam disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se ver no canal Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!